Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Canarinho Recife Meus amigos, o vídeo de hoje vai ser bem didático, tá? É praticamente uma aula de anilhamento É isso aí, como é que a gente deve estar anilhando as nossas aves Já fiz outros vídeos mostrando como se faz o anilhamento Só que esse vídeo eu vou, digamos assim, caprichar mais Eu vou mostrar a forma correta de como o filhote deve estar na sua mão Como você deve pegar a patinha do filhote Tudo isso com o máximo de cuidado para não deixar nem o filhote machucado Nem com algum trauma ou com medo do criador, certo? Antes disso, eu quero pedir a você, se você não for inscrito no nosso canal Se inscreva no nosso canal, vem fazer parte da nossa família Desenvolvemos conteúdos exclusivos sobre canaricultura para você, certo? Eu queria só dar uma observação Muita gente me pergunta, Luiz, qual é o número da anilha? De um canário Veja só, meus amigos O diâmetro de anilha de canários normalmente é o 3.0 milímetros, certo? Só que tem criadores que preferem colocar anilhas nos seus canários com o diâmetro 3.2, tá? Também não tem problema nenhum Ela fica um pouco mais folgada, mas também serve para canários, certo? Outro ponto importante, isso aí é em relação ao meu manejo aqui no meu canário, tá? Qual é o período que eu anilho meus filhotes? Gosto sempre de anilhar os meus filhotes no sétimo dia de vida Quando eu esqueço, no oitavo Passou do oitavo, eu não anilho mais Eu sou assim, eu só anilho sétimo e oitavo dia de vida Raramente um canário meu é anilhado no oitavo dia, certo? Então, coletando essas informações aí Vou mostrar detalhadamente como é que se anilha uma ave, tá? Prestem bem atenção no posicionamento do filhote na minha mão Vou procurar fazer com bastante calma para vocês Se vocês aprenderem Esse vídeo hoje é bem voltado para aquele iniciante Lá atrás, aquele iniciante que nunca anilhou uma ave Já viu vários vídeos aí pelos canais no YouTube Mas nunca mostrou o posicionamento correto E é mais um vídeo aí que espero que seja útil para vocês Em relação ao anilhamento Certo? Vamos lá, vamos para a prática Tenho certeza que você vai gostar Vem com a gente Vamos lá pessoal, vamos para a prática Aqui eu tenho dois filhotes, tá? Já alimentado, mas filhote é filhote Sempre está querendo comer, certo? São filhotes de amarelos mosaicos, certo? Deixa eu dar uma aproximada para vocês verem Vê que dois bichinhos bonitinhos Estão no sétimo dia hoje, tá? E vou fazer o anilhamento deles, tá? Primeira coisa que a gente faz, ó Pega o filhote Deixa ele ficar à vontade na mão Olha aí, ó Nota que eles não estão com medo da gente, tá vendo? Tenham cuidado para eles não caírem, tá? O que é que a gente faz pessoal? Eu aconselho sempre vocês deixarem a cabeça do bicho Voltada para o seu corpo, certo? Eu aqui, eu gosto de anilhar o filhote com a patinha direita Certo? Então o que é que eu faço, ó Vejam que a cabecinha dele está voltada para o meu corpo Procurem deixar o filhote Ele fez uma obra aqui na minha mão Deixa eu limpar Ah, danado Então procurem deixar o filhote sempre o mais tranquilo possível Vejam como é que eu estou fazendo Vejam a posição que o filhote está Ó, estão vendo, ó Aí o que é que eu faço? Eu venho aqui, ó Eu pego uma patinha dele Segurei já a patinha dele, tá? Tá vendo, ó Notem como é que o filhote está na minha mão Tá vendo, ó A parte da cabeça dele está voltada para o meu corpo Segurei o que é que eu faço Com bastante calma agora Eu puxo aquelas três Os três dedinhos deles Eu puxo para frente Deixa eu tentar aproximar o máximo aqui para vocês verem Sem a câmera desfocar Puxei, ó Anilha Pego uma anilha Coloco Geralmente minha anilha O que é que eu faço? Deixo a parte da numeração para cima Para ficar uma coisa organizada Vou lá e passo, ó Passou os três dedinhos O que é que a gente faz? A gente já puxa Devagarzinho, ó Ele já está no meio E eu não estou machucando o filhote, ó Certo? Aqui, ó Bem simplesinho, ó Vou Continuo o processo Passou Daquela parte da junta Eu vou Puxo o dedinho O dedinho de trás Para frente E deixo Eu tenho que ter a certeza Que a anilha está bem folgadinha Digamos assim Na canela Na parte da canela da ave Ela não pode nem ficar para cima Nem para baixo Ela tem que ficar assim folgadinha Ou seja Desse jeito Eu não machuquei o filhote Vou botar eles aqui na mão Para vocês verem Note que Ele não está com sintomas Sentindo dor Certo? A patinha não ficou vermelha Note que ele já está Mexendo os dedos Não feriu E é isso aí Certo? Então é simples Requer Cuidado Requer Mas o que vai lhe dar A perfeição É a prática Portanto não tenham medo Tá? E não tenham pressa alguma De anilhar o filhote Vejam que bacana Vou anilhar o segundo Deixa eu pegar ele aqui Anilhei o primeiro Vou anilhar o segundo O mesmo processo Danado de fome Esse aqui parece estar mais esperto Que o outro Voltei a cabeça dele Para o meu corpo Segurei as patinhas Segurei uma das patinhas Certo? Segurei Coloquei os dedinhos Pegar os dedinhos Coloquei a ponta Dos dedinhos Para frente Deixa eu ajeitar Com bastante calma Pronto Os dedinhos Já estando para frente Eu vou lá Pego a anilha E ó Passo aqui Nos dedinhos dele Passou os três dedos Pessoal Ó Já fica mais fácil Ó Puxo aqui Ele chegou naquela parte Digamos assim Do joelho Para vocês entenderem O que eu estou dizendo Vou lá Puxo o dedinho Que ficou para trás Aí ó Na metade da canela Onde ele já está Note que ela fica bem folgadinha Nem entre a parte Da curva Digamos assim Do joelho Eu sei que o nome não é esse Muitos vão rir Podem rir Não tem problema Mas como eu não sei o nome Dessa articulação aqui Então Como é um vídeo Principalmente para os iniciantes Eu falando o joelho Digamos assim Vocês vão entender O que eu quero falar Certo? E está aí ó Bem folgadinha Na canela da ave Certo? Deixar ele na posição normal Para vocês verem Olha aí ó Que danadinho Botar a pata da Anilha Olha aí ó Sem machucar Sem ferir E sem a pata ficar vermelha Certo meus amigos? Deixa eu devolver o filhotezinho lá E é isso aí E aí? Gostaram do anilhamento? Como é que a gente faz? Bacana né não? Então meus amigos Os novatos principalmente Não precisa ter problema nenhum Tá? É só você fazer a coisa Com calma Procurei mostrar passo a passo Dei umas nomenclaturas aí Digamos assim Bem popular Para você entender Que o principal é isso É você entender o movimento Tá? Nomenclatura a gente aprende depois Tá certo? Então assim Espero mais uma vez Que esse vídeo tenha sido útil para você Se você gostou Dá o like no canal Vem fazer parte da nossa família Tá certo? Tenho certeza que você vai gostar De todo o nosso conteúdo Conteúdo exclusivo Sobre canaricultura Tá bom meus amigos Mais uma vez Muito obrigado Por a oportunidade De poder fazer mais um vídeo Para vocês E fiquem com Deus E um forte abraço E boa sorte aí Na reprodução 2019 Tá? Vamos com tudo Um abraço pessoal E aí Tchau.